E aí galera, eu sou o Petrofilho, e no vídeo de hoje eu vou resolver o cubo mágico pelo método de camadas Tentando fazer um tempo bom, a meta é sobre 30, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Esse daqui é o desafio número 4, se você não viu os outros vídeos de desafio, eu vou tirar a playlist de desafios aqui em cima Estão bem legais os vídeos Mas hoje o desafio é tentar fazer o cubo pelo método de camadas em menos de 30 segundos E eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar Os embralhamentos vão ser oficiais e vão estar na descrição Eu vou ter 3 rendativas para fazer o tempo sobre 30 Minha média é 21, 22, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque camadas é mais lento E eu vou fazer, vou tentar fazer na verdade né, o mais básico possível sem nenhum, sem nada de avançado A única coisa que eu vou fazer um pouco mais avançado é que eu não vou colocar as 4 peças aqui no amarelo para depois passar para baixo Porque eu acho que isso já é muito básico Então eu vou fazer a cruz direto no branco Mas eu acho que mesmo assim vai ser bem difícil Mas antes de começar eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei E compartilhar o canal com seus amigos, porque daqui a pouco chegamos a 5 mil inscritos E vai ter um vídeo bem legal de eu resolver todos os meus cubos da coleção Então compartilha o canal com seus amigos, não custa nada e é bem rápido E vai ter um vídeo E vai ter um vídeo E vai ter um vídeo Pronto, fiz os tempos Eu não sei quanto que deu resultado, mas eu coloquei na tela Vou colocar de novo aqui, quanto que deu os tempos Mas eu acho que deu sub 30, pelo menos um Mas vocês vão saber agora né Eu tenho que editar o vídeo para contar ainda quanto que deu Mas gente, esse foi o vídeo Não se esqueçam de ver a playlist aqui de desafios, também está na descrição Tudo está na descrição, os embaralhamentos, tempos, média E se inscrevam no canal E até a próxima Tchau E aí 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 E aí